Oi gente, chegamos! Boa tarde pra você, uma excelente semana. Está começando agora mais um SBT e Você. E olha, essa semana o nosso programa será dedicado às noivas por conta do mês de maio. E hoje a gente vai bater um papo muito gostoso com noivas que estão, acima de tudo, ansiosas com a data do casamento. A gente vai também te dar dicas de como organizar os preparativos, além de dar uma aliviada na tensão, né gente? Durante toda a semana a gente vai falar de moda, cabelo, maquiagem, a roupa pros convidados, os detalhes pra festa e tudo que envolve essa cerimônia linda. Então olha, se você vai se casar, não importa se é hoje, se é o ano que vem, não, tu já tá pensando nisso? Ou conhece alguma amiga que tá noivinha, já vai lá, avisa, liga pra ela pra ela ficar programada, pra assistir o programa todos os dias, ok? Mas antes, em primeira mão, aqui, ao vivo no SBT e Você, eu vou conversar com Daniela Rissato, ela que semana passada virou notícia, depois de encantar nada mais, nada menos do que Justin Bieber. Tudo bom, Dani? Tudo ótimo. Obrigada por ter vindo aqui, chegou de viagem, cansada e já veio aqui prestigiar o SBT e Você. Tudo bom, querida? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, agora você vai me contar tudo, porque tem tanta gente falando, falando, falando e nada melhor do que ouvir de você, tudo que aconteceu nessa viagem. Gente, pra quem perdeu, duvido, porque todo mundo já tá sabendo, né? A Dani encantou o Justin Bieber numa viagem em Dubai, ela tava passando férias com o pai, né Dani? Isso, foi uma viagem maravilhosa. Foi lá conhecer Dubai. Você já tava arrasando com as suas fotos, né? Todo mundo já tava babando, me conta. Não, foi maravilhoso, a viagem foi incrível, o lugar é incrível por si só, né? Aproveitei bastante, ter viajado com o meu pai foi incrível, acho que é uma coisa que a gente já tava programando há muito tempo e acho que todo mundo que tiver a oportunidade de viajar com os pais tem que fazer, tem que aproveitar, porque foi realmente fantástico. Olha só cada foto que você tirou, hein menina? Bom, você já é linda, é o que a gente sempre diz aqui, né? Você tá apresentando agora o programa do Plaza, né Dani? Isso, o Plaza Transforma. Que tá fazendo o maior sucesso no SBT interior. Então você já é uma querida aqui pela nossa casa, simpaticíssima, delicada, humilde, uma ótima apresentadora. Então quer dizer, já é uma querida. Ainda tira essas fotos maravilhosas, conquista mais ainda o coração da gente. Eis que surge, eis que surge, você foi num parque, é isso? Isso, num clube de praia. Num clube de praia. Era o meu último dia em Dubai. Ah, meu Deus. É aquela coisa, estar no lugar certo, não era certo. Pois é, pois é. A gente fez uma amizade muito gostosa com a nossa guia de lá, a Rogéria. Então ela quis nos levar pra um lugar animado. Meu pai também é super jovem, super animado. Então a gente fez toda aquela... A gente turistou todos os dias anteriores, né? Conhecemos toda a cultura, tudo que Dubai tem de bonito pra mostrar. E o último dia a gente resolveu descontrair, né? O clube é incrível. E tinha muito famoso lá? No clube só tinha o Justin. Mas durante os dias que eu fiquei por lá, encontrei a Itácia Naves, a Pugliese, passou um pedacinho da lua de mel dela lá também. Acho que Dubai tá no auge agora, né? Muito famosos passam por lá, né, Dani? É fácil encontrar gente bonita e famosa lá, né? É verdade. Tá sendo um destino bem procurado, bem concorrido, sim. E aí você estava linda, loira, esbelta. Pois é. E aí? Na verdade, ele chegou lá, né, no clube. E eu percebi uma movimentação muito grande. E fui tentar entender quem era, o que que tava acontecendo, o que realmente... O que tava acontecendo mesmo? Quem chegou? Se era uma pessoa chegando, ou se era alguma, sei lá, alguma atração, ou algo assim. A minha guia que me falou quem era, porque na verdade eu nem sou fã do Justin. Ou sou as músicas, claro. Mas... Isso, 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 isso. Curto as músicas, mas não é uma coisa que, nossa, eu acompanho o artista, né? Certo. Vi muita gente chetando, assim, seguranças em volta dele, devia ter pelo menos uns 10. Imagina, pra ele poder curtir ali à vontade, né? Exatamente. E, enfim, continuei curtindo ali a praia, curtindo piscina. A minha guia me alertou que ele tava me olhando. Falei, imagina, olha o tanto de mulher ali em volta dele, a gente tá aqui no nosso cantinho, ele tá me olhando. É coincidência, né? Tá olhando simplesmente pra mesma direção. Mas eu comecei a notar que realmente... Tava? Tava demais, assim. Tava alguma coisa, eu tava chamando a atenção. No momento dessa foto foi a minha guia que tirou. Foi a guia que tirou. Foi a minha guia que tirou. Foi o momento que ele simplesmente passou por nós, assim. Você falou, ai, meu Deus. E ela quis me provar que ele tava olhando mesmo. Eu vou te provar. E ela provou. Ela provou pra você e pra muita gente, né, Dani? Isso, isso. Que foto feliz. E foi nesse momento que ele veio falar com você? Não foi nesse momento. Foi um pouquinho mais tarde, a gente tava já na piscina, ele encostou onde a gente tava na piscina e me convidou se eu queria dar um passeio por Dubai. Ah, meu Deus do céu. Pois é. Eu expliquei que eu tinha namorado, né, que eu não gostaria. Ele insistiu um pouquinho. Eu expliquei novamente que eu não gostaria. Ele perguntou se eu gostaria. Perguntou de onde você era? Perguntou mais alguma coisa, Dani? Ele já falou que eu era do Brasil, assim, bem na hora que ele começou a falar comigo. O meu inglês é todo bagunçado, né? Então, ela me ajudou a conversar com ele. Então, ele já sabia que era do Brasil, sim. E é engraçado como a gente brasileira, parece que a gente tem cara de brasileira, né? Porque todos os lugares do mundo que eu vou, a pessoa já olha, ah, é do Brasil? É, é do Brasil, gente. E aí... Ele pediu o teu WhatsApp? Ele pediu. Ele não gostaria realmente de deixar pelo menos um número. Um contato. Um contato. Meu Deus. E aí? Pois é. Você não deixou? Não, imagina. Imagina. Eu realmente... Justine. Justine, eu tenho. Eu tenho. Não te passo. Não te passo. Pois é. Puxa vida, Dani. E daí ficou assim. Acabou ali. Ficou assim. Daí contei pro meu namorado que ele tava lá pelo WhatsApp. É isso que eu ia falar. Nesse momento... Quanto tempo você namora? Três anos. Três anos. E nesse momento da brincadeira ali, você postou a foto logo na sequência, porque você não acreditou, né? Claro. A hora que você bateu o olho no celular e viu aquela foto, você falou, meu Deus, vou ter que brincar com isso. E na verdade era pra ser uma brincadeira com o meu namorado, já tinha brincado com ele ali pelo WhatsApp e com os meus amigos. De maneira nenhuma eu imaginei que ia tomar uma proporção tão grande como tomou, né? Então, assim, foi uma coisa nacional. Saiu em vários sites, enfim. E você brincou com ele? Ligou pro seu namorado nessa hora? Avisou ele da foto? Como é que foi? Sim, na verdade a gente só se falou por mensagem, né? Por mensagem, né? É bem complicado a ligação lá do exterior. E ele falou o quê? Ele... Ele riu, brincou. Os amigos brincaram muito, né? Tá, eu imagino. E ficou nisso. E ficou nisso. Mas daí, sei lá, a noite do mesmo dia eu comecei a ver várias reportagens, levei um susto imenso. Seu Instagram? Meu Instagram eu tive que fechar, gente. Olha só. Porque, assim, várias fãs... Eu tive vários comentários carinhosos, mas as fãs dele ficaram enfurecidas. É, porque elas queriam estar lá no teu lugar. Sim, pode ser, pode ser. Ponto, né? Não acreditaram que você vai, entre aspas, de eu fora nele, né? Sim, sim. Então, eu decidi fechar o Instagram por um tempinho, né? Até se acalmar. Mas elas fizeram isso porque elas não conhecem você, Dani. Obrigada. Porque você tem uma postura impecável. Quem te conhece sabe disso, né? Quem aqui convive com você, quem conhece um pouquinho da tua história sabe disso. Nós, aqui do SBT Interior, assim, ficamos orgulhosos da tua postura. A gente não tem nada a ver com a sua vida particular, mas desde que vira notícia, né? A gente tá envolvido nisso tudo e a gente tem orgulho da tua postura e de tudo mais. Tem orgulho das suas fotos, da beleza que você é, né? É, eu sou eu. Exatamente. E agora você com o teu namorado, vocês estão conversando, estão num momento delicado, mas isso também é entre vocês dois. Isso. Na verdade, a gente tá num momento delicado. Ele não é uma pessoa pública, ele tá um pouco assustado com a repercussão de tudo, né? Então, o Instagram dele teve mais de mil pedidos de solicitação de amizade. Não é fácil. Pra ele foi um pouquinho complicado. A gente tá, sim, num momento delicado, mas eu acredito que vai ficar tudo bem. Muito bem. E agora é o teu momento. É o teu momento. É isso aí. E a gente só te deseja sorte, 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 sorte. E sorte nossa de ter você aqui no SBT Interior. É a nossa casa, né? Obrigada, meu amor. Obrigada por também ter vindo aqui no SBT e você conversar com a gente. Obrigada a você por me receber. Tá bom? Tá bom. Boa sorte. Obrigada. E pode ficar mais um pouquinho aí comigo. E agora chegou a hora de falar com você sobre saúde cap. Gente, ó. Muitos prêmios pra São José do Rio Preto. Você tem que aproveitar de montão, ó. O primeiro prêmio nessa semana tem 6 mil reais. O segundo prêmio, o novo HB20 Comfort. No terceiro prêmio, um Onix Hat Joy. E no quarto prêmio, um Cruze LT 1.4 Turbo. E tem mais os giros da sorte. Eles continuam com 10 prêmios de mil reais. O sorteio é ao vivo, domingo, dia 21, às 10 horas, aqui no SBT Interior. E pra concorrer, você já sabe, é só comprar esse certificado de contribuição no valor de 10 reais. E torcer bastante. Lembrando que o Saúde Cap tem a realização do Hospital de Câncer de Barretos. E boa sorte pra você. E, gente, ó. Na semana passada, uma linda apresentação homenageou as mães no Teatro Paulo Moura. É a Camerata Jovem de Beethoven com Plínio Oliveira. Dá só uma olhada. A gente esteve por lá. E eu vou convidar agora vocês a passear junto comigo. Vocês estão ouvindo o som? Prestem atenção. São os artistas afinando os instrumentos, fazendo os últimos retoques pra subir no palco. E eu vou conversar com alguns deles, pra entender qual é a emoção de estar aqui e participar deste momento tão importante. A música, ela tem o... ela tem... é tipo uma mágica, sabe? Ela tem o poder de trazer as pessoas pra perto. Por que você decidiu começar a participar desse projeto do Camerata? É, porque o meu pai também era músico e eu sempre sonhei em ser igual a ele, né? Qual a sensação de estar fazendo uma apresentação, assim, pra uma plateia tão grande, que já tem muita gente lá fora, na expectativa, emoção, como é? Ó, o nervosismo, como ser humano, a gente tem, mas tendo concentração, sai. Se der certo. O auditório do teatro Paulo Moura ficou assim, lotado. Afinal, todos queriam prestigiar música de qualidade, homenagear as mães e ainda colaborar com projetos mantidos pelo Rotary Clube Jardins. Nós temos três projetos. É a Fundação Rotária, que é a organização que o Rotary pertence. Nós temos hoje também o Instituto São Francisco de Assis, que é o IEFA, que todos conhecem em São José do Rio Preto, e a Camerata Jovem Bentove. Então, são três instituições que estão sendo prestigiadas nesse evento. A intenção é dar oportunidade pra esses meninos de seguir carreira. Então, muitos músicos nossos já estão tomando esse caminho aí pelas universidades do Brasil. É fundamental esse trabalho que a Camerata faz, porque eles não aprendem só a música, eles aprendem o sentido da existência, da vida. Alguns deles, às vezes, não tem dinheiro pra tomar a condução pra vir pro ensaio. Mas eles dão um jeito, pegam carona. Essa paixão, ela é pra poucos, mas são as pessoas que são indispensáveis à sociedade. O mundo precisa desse coração poético. Pois é, foi uma bela de uma apresentação, viu, gente? Vamos pra um rápido intervalo e a gente volta pra conversar com noivinhas que estão ansiosas pelo seu casamento e te dar várias dicas. A gente já volta. Meio dia e 34, estamos ao vivo com o SBT e você. E, gente, todo mundo sonha em conquistar a casa própria, não é verdade? E num bairro bom, não é mesmo? E se esse também é o seu caso, eu tenho ótimas dicas pra você. A MRV está com excelentes oportunidades aqui em São José do Rio Preto. São ótimos APs de dois dormitórios com lazer completo pra toda a família. E além de imóveis com obras aceleradas, tem também várias opções de imóveis prontos pra quem quer mudar agora e está com pressa. E o melhor de tudo isso, sabe o que que é? As condições, que são incríveis. Os descontos podem chegar até 5 mil reais. Tem também os subsídios da Minha Casa Minha Vida. E o ITBI e o registro são totalmente grátis. Presente da MRV pra você. Então não dá pra perder de jeito nenhum. Faz o seguinte, ó. Pra você saber mais, é só ligar no 4.004 9.000. Tem todas as opções, eles vão te passar. 4.004 9.000. Ou acesse o site que você encontra tudo lá. MRV.com.br Todos os empreendimentos em MRV.com.br Combinado? Não deixe pra depois, não. Agora dá uma olhada no meu look de hoje. É da Leris. Eu adorei. Esse aqui já é meu, ó. Tudo cai bem com uma bela t-shirt, não é? E com esse ombrinho aqui de veludo, eu adorei muito mais. Porque combinou com a calça, que também é de veludo. Não sei se dá pra você ver, mas essa daqui, ela tem um brilhinho muito bacana. E ela tem também, olha, a barra aqui. O punhozinho com elástico, né? Que é a última moda. Gostou? Então vai lá que veste do 38 ao 50. Tem várias lojas. É só você ligar ou acessar as redes sociais. Que eles vão indicar pra você uma Leris bem pertinho de você aí na sua cidade. Combinado? E agora eu vou conversar com a Mariane e com a Evelyn. Que são as noivas mais ansiosas do mundo que eu já conheci. Tudo bom com vocês? Oi, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindas. Obrigada. Tudo bom? E aí, Mariane, quando que é o casório? Me conte. Meu casamento vai ser dia 10 de junho, né? Tá aí já? Tá aí. 10 de junho? É, menos de um mês. Há quanto tempo você namora? É noiva? É, faz seis meses que a gente está noivos, né? Faz um ano de namoro. Nossa, rapidinho, né? Foi muito rápido. Um ano? Mas um ano e seis meses, então, que vocês estão juntos? Ou não? Um ano que a gente... Seis meses de namoro e seis meses de noivado? Isso. Olha lá, e você não usa aliança? Tô reparando aqui. Não. Não deu tempo. Vocês que quiseram aliança ou não deu tempo? Não, a gente não quis. Esse aí é o noivo? Isso. Olha lá, rapidinho. Então, já decidiram casar. Muito bem. Que beleza, né? Foi muito rápido. Que gostoso. E deu tempo de preparar tudo assim na tua cabeça? Deu, graças a Deus. Foi um pouquinho corrido, né? Mas deu tudo certo. Lógico, sempre tem algumas dificuldades, né? Mas deu tudo certo. Vocês vão casar no religioso? Religioso. Católico? Católico. Igreja católica. E vão fazer festa? E vamos fazer festa. Muito bem. Vamos fazer uma festa mais íntima, né? Mais pra familiares mesmo e amigos próximos, mas vamos fazer uma festinha assim. Muito bem, é isso aí. E a Evelyn, tudo bom com você, querida? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Me conta. Ai, o coração tá acelerado. Daqui uma semana, é isso? É, seis dias, né? Meu Deus. Sábado agora, 20 de maio. Seis dias pro casar. O que você tá fazendo aqui, menina? Vai embora. Então, acredita nisso? Um monte de coisa pra resolver, mas... Mas, assim, já tá tudo certo, tá tudo resolvido. Só que tem os detalhezinhos no final, né? Uma coisinha ou outra que sempre fica pro final. Ó, que foto linda! Ah, então, essa foi do ensaio lá em Brotas. Ah, foi tão legal fazer o ensaio. É um momento tão gostoso, assim, entre o casal. Porque, não sei, descontraio, sabe? Dá uma quebrada na... Dá uma quebrada. A gente também tá fazendo... No desespero. É. Outra coisa legal que a gente tá curtindo bastante é fazer aula pra coreografia, que a gente vai dançar no casamento. Ah, meu Deus do céu. Então, é bem gostoso também. É um momento bem descontraído. Aham. Que a gente tá se divertindo pra caramba. E vocês tão juntos há quanto tempo? Dez anos e meio. Dez anos e meio? É. Uau, bastante tempo já. E de noivos, tá quanto tempo? Muito na expectativa do casamento, porque é muito tempo de namoro. Muito tempo de namoro. É. Faculdade inteira. Aham. Foi bem. E vocês vão casar no Católico? A gente vai casar na Igreja Menino Jesus de Praga. Aham. E a festa vai ser no Bife Manuel Carlos. Tá, entendi. As duas vão fazer festa, então. E você tá com todos esses preparativos também? Vai ter dança também no seu? Vai ter dança. Ah, meu Deus do céu. Começamos hoje a aula de valsa. A gente optou pra fazer uma valsa clássica. Aham. E hoje a gente vai começar as aulas. Ai, meu Deus, que gostoso, né, gente? E olha que legal. A Bruna é consultora de noivas. E ela vai trazer dicas pra você que tá organizando as festas do seu casamento, né? Tem gente que casa e não quer fazer festa. Mas a maioria gosta de fazer festa. Então, vamos ver só a primeira dica. Bom, a primeira dica é sobre a preparação da festa de casamento. A tão sonhada festa de casamento das noivas. Bom, a noiva que começa nessa fase de organização, ela precisa se atentar a vários itens. Ela precisa, primeiramente, saber qual o orçamento ela terá pra fazer a festa. Então, ela tem que conversar com o noivo, com os pais, com os sogros, caso eles vão ajudar também nessa parte do orçamento. E ela, então, ter em mente qual será o valor que ela poderá gastar no seu casamento. Pois é, né, gente? Eu acho que a primeira coisa é isso que ela disse mesmo. É quanto a gente vai gastar nessa festa. Porque eu já vi muita noiva falando o seguinte. Ah, não. Eu não vou fazer festa, não. Eu vou pegar esse dinheiro e viajar. Ou seja, se você quiser fazer uma festa muito grande, é óbvio que você vai gastar bastante, né? Qual foi a opção de vocês? Vocês vão fazer uma festa do jeito que vocês sempre sonharam? Vocês precisaram reduzir o orçamento? Realmente é tudo muito caro? Qual é a dica que vocês deram? Porque as duas estão com a festa já engatilhada aí, né? Me fala, Mariana, e aí? Eu estou fazendo do jeito que eu gostaria, né? A gente gasta bastante, mas vale a pena. Você está tendo ajuda de alguém? Estamos, estamos tendo a ajuda dos nossos pais, né? A gente cotou bastante, igual ela falou no orçamento, né? A gente pesquisou bastante. Mas casamento tem que ser planejado com calma. Nós tivemos poucos meses para organizar, a maioria é um ano, mas em seis meses deu tranquilo. Para vocês pensarem em tudo. Isso, deu tranquilo para organizar uma festa assim, do jeito que a gente queria. O que você achou que ficou mais caro na tua festa? Que deu mais trabalho para você orçar e definir? O que eu achei mais caro é sempre o buffet, né? O buffet é o mais caro, né? Que vem incluir as bebidas. Eu acho que é o mais pesado. E a segunda, assim, que eu achei também é a decoração. Decoração, eu achei também que pesou um pouco. E você, Evelyn? Está fazendo do jeito que você sonhou? Sim, do jeito que a gente sonhou. O noivo sempre, assim, às vezes a gente programa que nem são dez anos de namoro. Ai, deixa para o ano que vem, deixa para o ano que vem. Ai, tem que dar aquela pressionada. Não, vai ser o ano que vem, então. Mas, assim, tudo é muito caro. Por isso, a gente começou na organização faz um ano e meio. Então, foi janeiro do ano passado. Então, a gente deu conta de parcelar bastante. Que eu acho importante, né? Porque o orçamento do mês aí, a gente consegue... Vocês estão tendo ajuda dos pais também? É, a gente está tendo um pouco de ajuda dos pais. Mas a maior parte, essa parte do buffet, decoração, ficou para a gente mesmo. Que realmente é o que pesa no orçamento do casamento. E... É, mas aí está dando tudo certo. E agora, até a data do casamento, tudo pago, né? Perfeito. É uma dica boa também. Começa bem antes, parcela tudo para chegar na data do casamento e já está com tudo pago. Tudo pago. Uma boa dica, muito bem. Legal, vamos para um rápido intervalo. A gente já volta, porque no próximo bloco eu quero falar, ó... Do coraçãozinho e da ansiedade. O que será que a gente pode fazer para reduzir um pouco tudo isso, né? Será que tem jeito? Vamos para o intervalo, a gente já volta. Voltei e agora chegou a hora de falar de SPCAP com vários prêmios para você de Presidente Prudente, Arassatuba e região. Olha, tem que aproveitar, hein? O primeiro deles, nessa semana, R$ 6 mil. O segundo prêmio, o novo HB20 Comfort. No terceiro prêmio, um Onyx Hat Joy. E no quarto prêmio, um Cruze LT 1.4 Turbo. E tem os giros da sorte, que continuam com 10 prêmios de R$ 1.000. O sorteio é ao vivo, domingo, dia 21, às 9 horas, aqui no SBT Interior. E para concorrer, você só precisa comprar esse certificado de contribuição no valor de R$ 10 e torcer bastante. E lembrando que o SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, aproveite. E olha, vamos conferir mais algumas dicas, né? Para saber o que a gente tem que fazer para controlar a ansiedade antes do casamento. Porque eu acho que a ansiedade deve atrapalhar bastante. Concordam comigo, meninas? Sim. Sim, Coro. Vamos ver se tem alguma dica. A terceira dica é para as noivas ficarem tranquilas no grande dia. Elas ficarem ali maravilhosas, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Porque quando a gente está tensa, ansiosa, estressada, isso afeta também de como a gente vai estar ali também. A nossa beleza, a nossa alegria. Por isso que a noiva deve ter muitas atenções nessa fase, chegando próximo ao casamento também, nos dias anteriores. Ela não ficar com muitas preocupações em relação ao casamento. Ela não ter aquela ideia de que vai dar alguma coisa errada. E se aquilo acontecer? E se aquele problema acontecer? E se isso faltar? E ela tirar tudo isso da cabeça dela e ela ter uma pessoa que vai olhar tudo para ela. A cerimônia lista. Então, ela já conversar com a cerimônia lista dela uns dias antes. E falar, olha, chegando perto do meu casamento, eu não quero que você me fale sobre nenhum problema. Por favor, resolva tudo. E somente de último caso, se não tiver mais ninguém para resolver, se precisar somente da minha ajuda, você me fala. Porque eu quero ficar bem, quero ficar tranquila para o meu grande dia. E no dia do casamento, a noiva também deve fazer isso com mais intensidade. Ela tirar tudo que possa atrapalhar, preocupar, chatear, para que ela fique somente feliz. E ela pensar que se acontecer uma coisinha errada, uma eventualidade que pode acontecer nos eventos, podem acontecer alguns imprevistos, ela pensar que isso não vai atrapalhar o grande dia dela. Uma pequena coisinha não vai atrapalhar a alegria, não vai atrapalhar a festa dela. Então, mesmo se qualquer coisinha que ela não esperava acontecer, para ela aproveitar da mesma forma, ela ficar feliz e deixar passar. Porque os convidados querem isso, ver a alegria da noiva, ela feliz e principalmente o noivo também. Então, noivas, vocês não fiquem tensas, fiquem felizes e não pensem que tem que ser exatamente perfeito. Vai ser perfeito mesmo se alguma coisinha sair ali do seu planejado, tá bom? Então, essa é a minha dica. Ah, que linda, né? Muito obrigada. E é bem verdade o que ela disse, né, meninas? Porque eu já vi histórias de noivas, vocês parecem que estão ansiosas, mas vocês não estão surtadas. Eu já vi noivas surtando, né? Surtando por causa das coisas que estão acontecendo. Vocês, você falta um mês, mais ou menos, né? E você uma semana. Mas vocês estão tranquilas, como vocês estão mostrando aqui para mim hoje? Não. Não? Qual é o teu maior medo, Mariane? Mariane, me fala, você está com receio do quê? Por que você não está tranquila? Ah, não é medo. O que é? É uma ansiedade para chegar o dia logo, né? Para viver aquilo, aquele momento, né? Então, assim, o meu maior medo, assim, que não é nem medo. É uma ansiedade, você vai dar tudo certo, né? Você diz o cronograma. É, porque é muito tempo organizando e a gente quer que dá tudo certo, que os convidados gostem, né? Que saia tudo lindo, né? Então, por isso tem essa ansiedade. E eu estou mais ansiosa também, porque eu sou maquiadora e eu mesma vou me maquiar. Ai, ai, ai. No dia, e minha mãe, que trabalha com o cabelo, ela vai fazer o meu penteado. Que lindo isso! E assim, para a gente ficar mais tranquila, a gente pretendeu ir no hotel e ficar só nós duas e esquecer do mundo, né? Mas que legal! E nos produzir ali. Ah, mas você tem dúvida que não vai dar certo? Nossa, que energia gostosa! Vai ficar maravilhosa! Depois vocês têm que mandar foto para eu mostrar aqui das duas, tá bom? E a Mariane vai maquiar o pessoal da minha família no dia do meu dia. Ah, é, Mariane? Coincidência! Não acredito! Que maravilha! Coincidência! Encontramos aqui as noivas. E você, Evelyn, está com receio que deu alguma coisa errada ou você está mais tranquila agora que falta uma semana só? Porque às vezes você que falta uma semana, você vai deixar ela mais sossegada. Falar, não, ó, quando faltar uma semana você vai ver que as coisas estão mais encaixadas. Sim, fica tudo mais encaixado. E a cerimonialista também ajuda bastante, né? Tranquilizar a gente, assim, nessa última semana. E também fazer uma terapia legal. Uma psicóloga, né? É legal, é importante também. Para controlar a ansiedade. E, assim, essa última semana, só uns ajustes de detalhes, que nem problema com lista de convidado a gente sempre tem. E também os detalhes finais, um porta guardanapo que ainda falta finalizar. Essas coisinhas, assim, mas... Detalhezinha. É, detalhes, mas está tudo ok. E o noivo também surta ou o noivo fica mais tranquilo? O noivo surta também. O surta também. Não é só a noiva, não. É, ah, menos mal, né? O sentimento eu acredito que seja igual. Eles estão ansiosos também. Eles estão ansiosos também. Também. Legal. E falando em noivo e noiva, a preparação da festa, tudo isso, mas como eu disse no começo do programa, tudo isso vai passar. A semana que vem você será uma mulher casada. E o mês que vem você também. E a preparação para a convivência, a preparação para se tornar uma mulher casada, para ter do seu lado o marido e ele ser o companheiro e vice-versa, para iniciar uma nova fase de vida. Como que é essa preparação no coraçãozinho de vocês? Eu estou bastante na expectativa, sim, porque para mim o mais importante é o sacramento do matrimônio, que é o que vai acontecer lá na igreja. Perante Deus a gente assumir isso. Então eu estou bastante, sim, na expectativa que vai mudar, que eu vou me tornar uma senhora, não sou mais senhorita. Mas que esses 10 anos juntos, a gente aprendeu muita coisa, mas agora com o casamento eu acredito que vai ser diferente, sim. E continuar, o amor a gente constrói a cada dia, né? E acho que vai ser bem importante essa concretização aí do sonho. Muito bem. Você, Mariane? Estou nessa expectativa. Vai mudar muitas coisas, né? E vai ser, eu acho que no começo vai ser tudo muito lindo, né? A lua de mel vai ser maravilhosa. Eu e o Linco a gente combina muito. A gente tem uns gostos muito parecidos, então a gente vai dar super bem. E o matrimônio também, igual a Evelyn falou, né? Como eu estou muito ansiosa, eu sempre tive um sonho de casar na igreja. Então eu acho isso muito lindo, né? Sei lá, esse amor diante de Deus, que vai ser maravilhoso. E depois vai ser... Aí vai vir os filhos, né? Também. Que gostoso. É só o comecinho, né? Isso tudo é só o comecinho. Muito bem. E agora quem está em casa, que está nessa mesma expectativa que vocês, ou que está começando a planejar a festa, a cerimônia e tudo mais, e fala, ai, mira, não sei por onde eu começo. Eu comecei a fazer um checklist, mas está tudo muito bagunçado. Não sei se eu pego uma cerimonialista daqui ou uma de lá. Como é que eu faço tudo isso? Vocês têm alguma dica, alguma coisa que vocês passaram nessa organização, nesse tempo todo, que se vocês pudessem voltar atrás, vocês não fariam de novo? Pode deixar como uma dica especial para quem está em casa e falar, ai, não, olha, não erre aqui, porque isso aqui eu fiz e não foi legal, gastei dinheiro à toa, ou foi um erro. Foi um erro, ou um deslize, ou uma perda de tempo? Eu, assim, se eu puder dar uma dica, as pessoas que querem fazer algo para a festa, tipo lembrancinha, essas coisas, eu acho que às vezes não compensam. Eu acho que é um dinheiro gasto, assim, às vezes sai o mesmo valor, sendo que você pode contratar alguém para fazer que você fique mais tranquila, porque você sabe que vai dar certo. Entendi. Melhor não arriscar, você disse. É, eu acho melhor não arriscar. A cerimonialista é muito importante. Eu acho que é o mais importante de toda aquela preparação. A minha cerimonialista, a Patrícia Carla, ela é ótima, né? Ela está me ajudando bastante. E, assim, fazer planejar com calma, pesquisar bastante, que dá tudo certo. E você tem alguma dica, assim, de alguma coisa para não fazer? O que eu falo, assim, é para as pessoas pesquisarem mais de um fornecedor. Não fechar, assim, ah, deu certo no primeiro, é tudo que eu queria, ele tem tudo. Mas, de repente, pesquisar mais, você vai se identificar mais com outras pessoas. E aí, acredito que facilita também para você não ter problema lá na frente. Acredito que seja isso, mas... Para ter sempre várias opções, né? Porque eu moro em Campinas, atualmente. Então, o casamento é aqui. Às vezes, assim, eu precisava vir, mas não consegui. Então, eu fechei por telefone. Então, eu peço, assim, para as noivas ficarem atentas para ir atrás do fornecedor conhecer. Não fechar pelo telefone. Porque, às vezes, também não é legal, né? É legal você ter contato com a pessoa. É, que você está fechando, principalmente, o fotógrafo e a cerimonialista. Ai, meu fotógrafo é lindo, o Devolcir Moreno e o pessoal da filmagem também, o Valnei. Quero mandar um beijo para eles. Que gostoso, né? Eu também sou maravilhoso, o Bob Nunes também. O olhinho delas, gente, está brilhando. Brilhando das duas, você precisa ver. Estão, assim, numa alegria. E, ó, aproveitar e mandar um beijo, é o que elas estão mandando também, para o casal Juliana e Diego. Os dois são de Aracatuba, eles acompanham todos os dias o jornal e também o programa. Então, um beijo para esse casal lindo aí, para os dois, tá bom? Muito obrigada pela audiência. E, ó, aproveitando, você não está com a aliança aí na mão, você já pode entrar nessa promoção também. Você que está em casa, você quer ganhar um par de alianças? Ganhar, ganhar mesmo. Aproveite, você que está noiva, você que está casada e não usa aliança, tem o sonho de usar aliança. O SBT e você e a Alianze vão dar um par de alianças na sexta-feira. Porque essa semana a gente vai ficar falando de noiva, de segunda a sexta-feira. Então, sexta-feira é o final, tá? Da promoção. Então, para participar, você vai fazer o seguinte, você vai acessar a nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br SBT e você interior. Vai lá, digita SBT e você, você já vai cair lá, tá? E lá você vai ver a publicação explicando certinho como participar. Curte nossa página lá, ok? Curte bonitinho, você vai ver a publicação da aliança, você vai ver as alianças lá logo de cara, facinho. Lá tem tudo como você faz para participar. E sexta-feira a gente vai falar quem ganhou um par de alianças da Alianze, combinado? Você pode participar também, quem sabe, quem sabe, né? Ok? Meninas, muito obrigada por vocês terem vindo hoje. Obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo casamento. Felicidades para vocês. Depois vocês mandam a foto? Sim. Manda que a gente mostra aqui no programa. Quero ver vocês de noiva, agora eu fiquei curiosa, né? Quero ver lá de partida. Quero ver a gente. Quero ver a gente. Quero ver a gente. Quero ver a gente. Obrigada. E vai dar tudo certo, tenho certeza. Certeza absoluta. Nem se preocupem, tá? Nem se preocupem. E a gente finaliza o programa de hoje com uma mensagem maravilhosa do Família em Cristo do Padre Orlando Maffei, para aproveitar e abençoar vocês duas também. Combinado? Um beijo, fica com Deus. Amanhã tem mais SBT e você. Beijo da Mira. Tchau.